Oi, meus amores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês eu preparando uma ceia, minha ceia de natal com a minha família. É uma coisa simples, mas é uma coisa com todo amor e todo carinho, né, gente? Confesso a vocês que eu não tô tão feliz, eu não tô com aquela igreja toda que a gente costumava ter, sabe? Mas eu tô grata por estar com saúde, que a minha família é bem, está com a minha família. E é isso que importa, né, gente? Eu já fui no mercado, já comprei algumas coisas. Não consegui gravar tudo das compras no supermercado, gente, porque o mercado tava muito cheio. Eu fui ontem, porque já estamos no novo dia aqui, né, fui ontem. Tava muito lotado, vou mostrar pra vocês aqui no próximo vídeo como é que tava. Fota no tanto de gente que tá no supermercado. Tô chocada, tô chocada a passada. Não tem espaço. Amiga, olha o tamanho da fila. Tá muito cheio, tô chocada a passada. É uma coisa que eu comprei, por enquanto, porque eu comprei umas carnes ontem, né, tá lá no consumador já. Aí eu vou comprar as sobremesas prontas também. A linda fila. Gente, que árvore bonita, olha. Grandona. Vamos lá, meus amores. Aí estou eu cortando o tomatinho, cortando os temperos pra gente deixar bem temperadinho esse salpicão. Vem cortando aqui, picando a cebola bem picadinha, gente. Logo em seguida eu corto um pedacinho desse pimentão. Dou uma lavada ali, gente. Eu lavei todos, tá? Esse salpicão que eu lavei por último. Aí eu venho cortando aqui, bem cortadinho, bem picadinho, pra temperar esse nosso salpicão. Daí eu vou colocar os temperos nessa tigelinha pra deixar bem separadinho, bem organizado. Logo em seguida eu venho ralando a cenoura, gente, desse ladinho aí do ralador mesmo. E olha isso que é um exercício, viu? Porque cansa o braço. Agora eu venho cortando brócolis, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fiz brócolis antes. Nem sabia como é que fazia. E aí eu cortei muito pequeno esse talinho, sabe? Então não sobrou quase nada. Sobrou só essa partezinha da arvorezinha. Eu acho que parece uma árvore muito fofo. E eu super amo. E o Ito ama também. E aí eu venho colocando aqui na coscuseira, gente. Eu coloquei mesmo dentro da água pra dar uma cozinhada. Vocês podem fazer também como a vapor. Aí está a minha mãe tirando a água da panela, né, gente? Que tá o peito de frango cozinhando. Tá tirando a água. E tá me ensinando um truque, né, gente? Que ela vai fechar a panela agora. E vai pedir pra eu dar uma balançada até ele ficar desfiado. E olha só, eu amei. Uma maravilha. Vocês já testem aí. Olha só, gente. Eu fiquei com medo da pressão ali, da explodir. Porque tinha uma pressãozinha. Então eu tirei. E vim sacudindo, sacudindo. Horror. E sacode muito. Porque também é um exercício câncer. E agora vocês vão ver o truque, gente. A mágica. Vamos ver aqui como é que tá. Olha só, gente. Bem desfiadinho. Topíssimo. Meu Deus. E aí agora eu vim colocando a pitadinha de sal. Porque eu não coloquei sal na hora de cozinhar. Eu tinha esquecido. Agora eu vim retirando aqui o brócolis, gente. Só deixar dar uma fervidinha. Que já tá ótimo, tá? Ele é muito rápido pra dar uma cozinhada. Agora eu venho abrindo aqui a lata de milho verde. E logo em seguida eu retirei a batatinha que eu tinha colocado pra cozinhar. Gente, eu cozinhei demais. Não façam isso. Tipo, tá muito mole. Então eu fui cortando e tava esbagaçando. Vocês tão vendo, né? E acabei que eu coloquei só um pouquinho. Eu coloquei duas batatinhas. Gente, já cortei os temperos. Já cozinhei o peito de frango. Desfiei. E tá aqui tudo que iremos precisar, tá, gente? O óleo. Se vocês quiserem, vocês podem usar azeite. Mas eu particularmente não gosto. Porque eu vou usar um potinho de requeijão. Uma em cinco, seis ou sete colheres de mayonese, né? Vai da quantidade que vocês acharam melhor. Vou usar esse tanto aqui de brócolis. As músicas. De brócolis, gente. A gente ama brócolis. Por isso que eu coloquei um pouquinho a mais. Cenoura ralada. Não precisa cozinhar, tá, gente? Aí os temperos. Aqui tem tomate, cebola, pimentão e pimentinha de cheiro. E aqui é batatinha cozida. E milho verde. Tá de lata. E aí eu coloquei pra cozinhar o peito de frango. Vamos lá, gente. Vou começar aqui colocando todos os temperos pra gente refogar o nosso frango desfiado. Vou mexendo até ele ficar bem duradinho. Prontinho, gente. Tá bem duradinho dessa forma aí. Está ótimo. Agora vamos colocar o nosso frango desfiado. Gente, eu coloquei muito peito de frango pra cozinhar. Então eu tive que tirar metade depois. Eu coloquei pra durar, né? Bem duradinho. Opa. Opa, opa. Vou colocar um pouco de corante aqui pra dar uma corzinha, né? Pra ficar bem coradinho. E também uma pimenta do reino. Vocês estão vendo que meu frango já tá bem vermelhinho, né? Bem coradinho. E aí eu vou mexendo. Gente, eu mexo ele até ele ficar bem sequinho, bem fritinho, tá? Que dá um gostinho bem melhor. Com o nosso frango já feitinho, agora eu vou colocar os temperos. Eu venho colocando aí a cenoura picada. Gente, eu vou colocando aos poucos. Porque aí eu vou ver a quantidade certa, né? Mas vai de cada pessoa. Se você gostar mais cenoura, você coloca mais. Daí agora eu coloquei mais um tiquinho, gente, de cenoura. Dou uma leve mexidinha ali. E já venho colocando aqui uma latinha de milho verde. Meia, né? Porque o Heitor comeu um pouquinho. Então não sobrou tudo. Fui colocando aos poucos porque eu fiquei com medo de ficar com muita coisa, gente. Mas aí depois eu coloquei tudo de uma vez. A cenoura e o milho. Agora eu vou colocar o brócolis. Eu amo brócolis, gente. Adoro. E a batatinha cozida. Essa quantidade aí tá ótima. Mas se vocês quiserem colocar mais, vocês que mandem. Agora venham colocando o requeijão, gente. Não precisam ter dó de colocar requeijão, tá? Primeiro você faz salpicão. Então eu coloquei só um pouco. Mas aí depois eu tive que colocar mais. Porque o segredo do salpicão é de ficar bem cremoso. Logo em seguida eu venho com a maionese. Também tive dó. Fiquei com medo ali de ficar muito. Mas no final não ficou. Eu tive que colocar muito mais, entendeu? Então eu venho mexendo. Aí eu percebo que ficou muito pouco, né, gente? Como vocês verem aí. Então eu vim colocando mais requeijão. Rapei bem rapadinho aqui, gente. Esse pote. E aí eu venho colocando a maionese. Coloquei muita maionese, tá? Não tive dó. E aí vamos lá mexer. A gente tem que ficar bem cremoso. Então vocês não precisam ter dó de colocar, viu? Vamos dar a mexida aqui pra ver. Ainda tá bem sequinho. Eu acho que o ideal pra essa quantidade de frango e de ingrediente seria mais um pote de requeijão, sabia? Porque tem que ficar bem cremoso mesmo, sabe? E por último eu coloco aqui as ervilhas. Gente, aqui em casa quase ninguém gosta de ervilha. Eu coloquei bem pouquinho mesmo. E com presunto agora, gente. Eu esqueci de falar pra vocês que precisava da ervilha e do presunto e da batata palha. Mas me perdoem, gente. É o primeiro vídeo que eu faço sobre ingredientes, sobre receitinhas, sabe? Então relevem. E aí eu venho desfiando ele assim, gente, o presunto. Coloquei bastante, porque aqui em casa todo mundo ama, né? E dá um gostinho bem melhor aqui pra esse nosso salpicão. Essa quantidade aí tá ótima. Então aqui eu venho mexendo. Vou deixar bem espalhado essas nossas misturas. Em uma travessa eu coloco toda nessa nossa mistura aí, gente. Vocês viram que deu muito, rendeu muito, né? E aqui em casa é muito pouca, gente. Então sobrou muito ainda. Daí eu venho ajeitando aqui, gente. Dou uma amassadinha pra ficar bem bonitinho esse aqui, né? Na forma. Olha, vai desenhando, vai amassando. Agora é a melhor parte, né, gente, da batata palha. Eu comprei dois pacotes de batata palha, gente. Só precisava de um. E aí eu venho espalhando aqui ela, toda essa batata palha aqui por cima. Eu não coloquei tanto também, pra não ficar tão enjoativo. Eu acho que essa receita, gente, ela é bem parecida com fricassé. Olha a maldita mosca aí na frente. Desculpa a palavra. E aí eu acho bem parecido com fricassé, né? Todo mundo perguntou se era fricassé. Mas não, é salpicão, porque é parecido. Mas aqui em casa o pessoal prefere fricassé do que o salpicão, né? Salpicão eu nunca tinha feito antes, foi a primeira vez. Mas eu amei fazer, foi bem interessante, bem legal. E esse foi o meu salpicão, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, porque foi uma delícia, tá? Eu amei, porque o salpicão amou também. Gente, agora eu vou fazer uma maquiagenzinha aqui com vocês, basiquinha. Basiquinha não, né? Eu tô mentindo. Toda vez que eu falo que eu faço uma maquiagem basiquinha, eu faço um rebocão. Gente, hoje... Hoje a gente pode, né? Fazer uma maquiagem zona. Então vamos lá. Vou começar aqui pela sobrancelha. Meu rosto já está hidratado, tá, gente? Tá cheio de espinha, inclusive, porque eu tô usando um anticoncepcional. Que ele me deixa toda cheia de espinha, cara. Eu tava na... Gente, não reparem, por favor. O barulho que tá aqui em casa, de criança, de menino, de gente. É por causa do meu filho e do meu sobrinho. Vou fazer aqui a outra sobrancelha agora. Deixar ela bem arqueada. Esfumar aqui na frente. Gente, eu gosto da minha sobrancelha bem marcada, tá? Tipo, por exemplo, aqui no final. Gente, tá um azulado aqui, um barulho. Cara, eu não sei porquê, mas eu acho essa minha sobrancelha aqui mais feia que essa. Tipo assim, essa aqui, eu desenho e ela fica bonitinha. Agora, essa aqui, por mais que eu tente desenhar e ela deixar bonita, é difícil. Porque ela é bem mais espalhada que a outra, sabe? Mas aí a gente tenta, né? Prontinho, agora vamos delimitar isso aqui, né, minha filha? Vou dar uma delimitada. Vou usar a base mesmo, tá, gente? Essa base aqui vai dar uma aparência de que ela tá com o tom mais claro, mas não tá. Porque eu bronzeei e olha aqui como que tá a diferença. Olha. Olha a diferença do meu rosto. Eu tô sem base, tô sem nada no rosto. Pro meu braço. Eu tô bronzeada, gente. Então, bronzeada de pegar sol mesmo, de torrar no sol. Então, relevem. Não vem falar, ah, se a sua base tá clara pro seu tom, não sei o que. Porque aí o pessoal do Instagram, eles vamos falar, né, gente? Apontar os defeitos dos outros. Mas saber o motivo, por que que tá clara e ninguém quer. Porque eu sou profissional na maquiagem, gente. Vamos combinar, né? Então, é isso, gente. Vamos delimitar esse aqui. Tô tentando ir mais rápido possível. Agora são 8 horas da noite, né, gente? Temos a noite toda, a madrugada toda. Mas a minha família... Não tem costume de ficar acordada a noite toda. Nem eu, né? Tipo, já tive muito. Hoje em dia eu tô passando uma velha sedentária. Porque eu fico da madrugada e da madrugada... De madrugada eu tô morta, acabada. Vamos aqui pro outro lado. Oi, filho! Vem cá, mamãe! Já veio querendo mexer na mesa de maquiagem, né, querido? Você já quebrou tudo. Tudo quebrado aqui, goitou, gente. Vem. Vem cá, vem. Ah, não. Tá cheio de fio, tá cheio de coisa aqui. Tá uma bagunça. Depois eu mostro o Heitor pra vocês, tá, gente? Vou colocar aqui de lado agora. Gente, pra o vídeo não ficar tão longo, eu vou começar a dar umas cortadas. Então, assim, ó. Vou terminar as sobrancelhas e eu volto com o restante. Prontinho, gente. Vou colocar aqui a base. Prontinho, gente. Gente, eu uso essa base aqui da Tracta, ó. Sério. Tem até o preço aqui. Ela foi 35 reais, gente. Ela é baratinha e eu amo muito ela. Ela me deixa, assim, com a cobertura muito alta. E eu gosto de cobertura alta, sabe? Porque como eu tenho muita espinha, eu gosto de esconder. Agora eu vou passar aqui o pó solto pra dar uma selada nessa pele. Nossa, tô sacando aqui, gente. Eu taco o pó mesmo, que é pra ficar durando toda a base, entendeu? Eu não gosto de base molhada, não. Ela fica bem sequinha aqui com o pó. Tirar esse excesso aqui, gente, de pó. Só da pálpebra e daqui da testa. Eu vou colocar essa sombra aqui, gente, na pálpebra. Aqui, ó, pra marcar. Deixa eu pegar o espelho aqui pra me auxiliar, né, gente? Pode depositar a sombra pra depois ficar aqui do outro lado também. Agora eu venho aqui esfumando, gente, ó. Tira o excesso do pincel, tá bom? E venho esfumando aqui pra cima, ó. Agora eu vou pegar essa sombrinha um pouquinho mais escura. Vou colocar bem aqui no cantinho. Fazer tipo um V, tá, gente, ó. Um V pra cima e um V pra baixo. Pra ficar essa marcação legal. De novo, tiro o excesso do pincel. E esfuma aqui na parte de cima. Gente, é bem fácil, bem tranquilo. Prontinho. Agora eu vou tirar o excesso aqui dessa base. Gente, tô fazendo aqui correndo. Dessa base não, desse pó, né? Tô fazendo aqui essa maquiagem correndo. Porque eu tenho que preparar ali a mesa. Tem que fazer um bocado de coisa ainda. Agora eu vou fazer o contorno. Eu tô usando também o pó da Tracta, gente. Mas já tá um velho, hein? Me sim, então não tem nem nome mais. Gente, eu vou colocar bastante desse pó. Ó, deu até uma marcação aqui, sabe? Bastante desse pó. Porque como a base tá clara, né? Gente, pra esse tom meu que eu tô queimada. Pra dar uma ajudada, entende? Olha só, gente. Tô marcando, eu tô ficando nervosa. Calma, vai dar certo. Continuo esfumando aqui, ó. Até sair essa marcação. Gente, eu aparei o vídeo aqui porque eu recebi ligação de uma amiga. Aí eu fui atender. Então, tá? Eu fui atender e fui continuar a maquiagem, né? E aí agora eu tô passando uma sombra branca aqui, gente, ó. E vou fazer esse movimento assim. Pra ele ficar assim, sabe? Eu sou perto de explicar as coisas. Mas vocês estão vendo aí, né? A referência. Vou dar uma esfumada aqui no cantinho pra ficar uma coisa mais natural. Bem natural, né? Com uma sombra de um quilo no rosto. Enfim, gente. Vai ficar assim. Gente, essa parte aqui demora demais. Vou fazer assim e voltar a ponta já, tá? Lineado feito. Agora eu vou passar aqui um blush. Gente, vou colocar aqui a cola nos cílios. Ó, eu gosto de colocar bastante cola pra durar a noite toda, tá? Vocês sempre me perguntam. Ah, Nayara, mas seus cílios duram muito. É porque assim, eu mostro pra vocês no Instagram. E quem não me segue, vou deixar aqui o meu arroba e já vai correndo lá me seguir que eu sou bem mais ativa lá. Eu posto tudo lá, tá? E aí, quando eu vou tirar, demora muito pra eu tirar, gente. E aí vocês sempre me perguntam qual cola que eu uso. Gente, eu uso a cola aqui da Macrylan. É a cola mais baratinha e mais acessível que tem, sabe? Então, assim, é muito fácil de comprar em qualquer lojinha baratinha de maquiagem tem. Aí eu gosto... O segredo, gente, é vocês colocarem bastante cola, tá? Eu coloquei bastante cola. E aí eu deixo secar um pouquinho, tá bom? Eu vou passar aqui o rímel enquanto os cílios vão secando. Gente, vou colar aqui os cílios, rapidinho. Prontinho, gente, maquiagem pronta. Agora eu vou escolher um batom. E olha esse olho. Eu coloquei aquele delineado brilhantezinho aqui, ó, gente. Ficou perfeito. Eu amei, vocês gostaram? Eu adorei. Agora eu vou passar um batom aqui pra vocês. Gente, eu já coloquei aqui a parte de baixo que eu vou usar. É um topzinho, tá? Depois eu mostro pra vocês a roupa completa. Agora eu vou dar uma passada, uma chapinha aqui no meu cabelo, porque eu acho que ele tá meio amassado na frente, assim, sabe? E aí eu vou dar uma passada aqui de uma chapinha rapidinho, só por cima mesmo. E aí eu vou dar uma passada aqui, ó, gente. E aí eu vou dar uma passada aqui, ó, gente. E aí eu vou dar uma passada aqui, ó, gente. E aí eu vou dar uma passada aqui, ó, gente. E aí eu vou dar uma passada aqui, ó, gente. Gente, essa aqui foi a mesa que ficou. Então, na verdade, já tá meio bagunçadinha porque a gente já comeu. Eu vou estar aqui comendo. Eita, vem cá. E aí o meu filho, meu bebê, meu bebê, meu homem. Vem cá. Meus amores, olha esses coisas mais maravilhosas. Vou ensinar pra vocês como que faz. Primeiramente, eu corto o limão, passo o limão na mordinha aí do copo. E aí eu venho, coloco esse copo aqui no salzinho pra pegar o sal, né, nas bordas. Prontinho, o copo tá ótimo. Aí você espreme o limão dentro do copo. Gente, é muito simples, muito prático. Era pra mim ter usado uma colher, né, pra rapar essa parte do limão. Só que aí eu tava precisando pegar a colher e eu fui na faca mesmo. Aí eu vou tirando todo esse bagacinho de dentro, né, o suco. E colocando aí dentro do copo. Agora eu pego o limão, corto ele na bandinha. Opa, corto uma rodelinha só pra colocar na bordinha do copo. Corto só a casquinha. E coloco na borda do copo pra dar aquele enfeite, né, aquele toque final. E eu vou usar a cerveja Amistel, que é a minha preferida. Vocês podem usar a que vocês acharem melhor, tá, gente? Eu tô usando essa aqui porque eu amo Amistel. E só coloca dentro do copo, juntamente com esse suco de limão. E pronto, gente. Está perfeita. Esse aqui é o nosso Cozumel maravilhoso. E aqui estou eu, gente. Eu tava no grau já. A gente tinha tomado um copo de vinho. Aí agora isso é Amistel. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ficou uma delícia. Azedinho. Do jeitinho que eu gosto. Teste aí na casa de vocês que vocês vão amar, viu? Brinde pra mim mesma. Meus amores, já vou encerrar aqui o vídeo, tá? Já é uma hora da manhã. A gente vai dormir aqui um pouquinho cedo hoje. Eu também vou dormir cedo por conta do meu filho. Ele já está aqui dormindo. Olha, gente. Que anjinho lindo. Vou mostrar meu lookzinho pra vocês, gente. Foi um look de boa, olha. Que foi o meu vestidinho que eu usei hoje. E essa maquiagem top que vocês acompanharam juntinho comigo. Esse foi o meu vlog. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá, gente? Curte, comenta, compartilha. Não me deixem de seguir no meu Instagram, que lá eu sou bem mais ativa. Posto tudo do meu dia a dia, minha vida pessoal. Minha vida inteira tá lá. Então, pra quem não me segue, vou deixar meu arroba aqui. Vai correndo lá me seguir. Curte, comenta esse vídeo. Compartilha. E pra quem não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Que eu vou postar muitos vídeos, tá? E vocês deixem sugestões de vídeos do que vocês querem que eu grave aqui. Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. E uma ótima cena. Um ótimo Natal. Um ótimo ano pra vocês. Que ano que vem a gente supere, né? Que seja o nosso ano das realizações. Que a gente faça o seu melhor ano da nossa vida. Que a gente receba mais oportunidades de vida, novas coisas. Enfim, que a gente seja muito feliz ano que vem. Não só o ano que vem, mas todos os anos que vão vir. E que espero que tenha passado os anos das tristezas, das lutas, né? A gente chega. Agora eu espero que entre o ano da vitória. Se Deus quiser. Tchau!